Hey guys, espero que esse aqui, mano, começando aqui no começo do vídeo pra avisar que esse vídeo ele é ligado com aquele rap do Kakoim que eu fiz muito tempo atrás, mas eu acho que em dezembro ou... Não, dezembro, é, dezembro, que eu fiz em dezembro, ó, esse vídeo vai ser ligado com aquele rap do Kakoim, ou seja, ele vai manter a mesma aula e vai manter que eles também vão lembrar sobre o que acontece no rap do Kakoim, ou seja, fado eu aí, fado eu. Outra coisa que eu tenho que explicar também é que eu pretendo trazer, lembra, quem é antigo no canal vai lembrar, que eu prometi que no especial de 5K eu traria uma rota de E0 do canal do Bar do Sul, então eu vou, tipo, eu tenho vários vídeos pra fazer, eu tenho um vídeo pra fazer hoje, né, que eu tô fazendo o rap do destino de final, que sendo agora, tem o rap do destino que é uma parte 2 que eu vou lançar e o rap do meio 1 depois disso. Junto, eu também tenho um rap de um drop que eu tô fazendo com o outro das Fertubers, que é um drop de 5 meses. Aí, na quinta, quinta ou sexta, vai sair alguma rota, eu vou escolher alguma rota de E0 e vou fazer, então, fiquem com o vídeo, espero que vocês gostem. Falou! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito prazer, meu nome é Joseph Até onde sei, sou só eu e a vovó Irina aqui Segundo da família, moleque nasceu com dor Eu nunca tive treinamento, mas já sei usar amor Bora papapapá, é tiro na sua cara Eu sei que cês são imortais, mas contra a vida não dá nada Um blefe, uma malandragem, aquilo que sempre salva Acompanhada de uma tampa, seguida de barra Renascido após tantos anos Podemos finalmente retomar de onde paramos Perdemos a liderança pra meros humanos Só que isso não tem portão, cê se eu concluir o meu plato Joseph, quem você pensou que é? Vocês bataram inocentes, eu não posso perdoar O amor, mate com o que ser Se eu treinar mais um tempo, eu posso te derrotar Treino tá marcado e eu não posso perder tempo Tô neio em um mês, aguardem por esse momento Vou ter perdido pessoas, agora vou até o fim E se eu ganhar você me dá a pedra de rubi Como esse de ser, no fim cometeram eu Se você calma o trabalho, então faça você mesmo César, você foi vingador Descanse em paz, meu aliado Com o pedra na minha mão, me torno a criatura perfeita Tudo que tenta e vou, frente a mãe natureza Plano B, tá no pé, no caminho eu penso num plano Talvez o mágima da terra venha te causar algum plano Então vamos, isso nem me arranhou, mas o braço foi partido Acho que sua próxima frase vai ser Eu tô fudido Como último recurso, esse é meu ultimato É claro que eu pensei nisso Então se cê não pode morrer, então cê vai pagar Pra sempre no espaço E é o que eu nem tinha pensado nisso, hein E agora eu vou pegar o mundo, quebro por direito Com a posse do seu corpo, eu sinto poder transportar E juntos agora nós dominaremos o mundo inteiro Eu vou ficar quieto na cela, pois tô mal de suado Então cai fora daqui, não enche a porra do meu saco Minha mãe adoeceu E descobri que é sua puta O tempo dela tá acabado Vamos ver se filha da puta O que eu atravesse o mundo inteiro E mesmo que consiga chegar aqui Eu vou matar o seu time primeiro Com licendo por esse que é que eu vi Mesmo descumprindo o poder que carrego O contrapassado não vai me deter O seu avô já se foi Agora só falta você Vai mesmo se aproximar Vem do meu poder do mundo Eu tenho que chegar perto pra te revocar de mu É inútil Pois a minha ordem superior Mas a puta pois é inútil Eu te amo Eu falo que o jogo você tentou Mas esse combate já tá acabado Ao mexer os dedos você toma distância Então você deixa eu consigo parar É desprovado Por isso eu digo não me estrela Pra quem se proclama um dedo Você rasteja como um velho Por isso eu fiz o seu amor É o que o poder aumentar Ora, 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 ora O que muda, 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 muda Olha pra cima É o rosto do pão preto O que compara outra vez O que o poder aumenta 9 segundos se passaram De ontário Erradiquei todos aqueles que no caminho ficaram Waiting A família justa morreu Eu me dotei um Deus 9 segundos se passaram Mas que saco Quer saber por que perdeu? Não foi erro nem descuido O erro nessa batalha foi ter me deixado Quando o seu tempo acabar É que o meu se inicia E o tempo vai parar Com a estrela de patina E o tempo volta a correr Já não importa a era O que venha acontecer Sempre terá um diórdio presente Para te parar Serei um Deus na Terra Que o sol vou obter Esse ser o fim da linhagem Quando eu te matar De geração em geração Dentro de onde são Eles sempre estão aqui Entrando a dominação Outra própria extinção O sol do seu trabalho E o dia Jojo Me age em sangue Jojo Que a família me leva a acabar Essa estrela de angue Que carrego no meu corpo Eu irei apagar Jojo Só que seremos destruir Jojo Não te podemos impedir Nós acabaremos com esse ciclo do mal É o que somos Esse é o destino final Jojo 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 Jojo